Na hora que você for pagar uma conta, preste atenção na conta que você tem. Ó como que eu falei agora há pouco, a internet como é campeã nos golpes que estão sendo aplicados. Agora, amigo, estão entrando nas contas, por exemplo, eu estou devendo, sei lá, para uma operadora de televisão, eu estou devendo, sei lá, para quem, os caras estão entrando lá e conseguindo pegar a dívida que eu tenho, eu não sei de que jeito que eles fazem isso, e mandam para mim uma mensagem falando que, olha, nós vamos fazer um desconto para você, uma promoção da empresa para você acertar aqui, você paga, só que não paga para a empresa, você paga para os criminosos. É assim que, infelizmente, esses estelionatários estão ganhando e ganhando bastante dinheiro, viu, amigo? Estão deitando e rolando com as pessoas. Infelizmente, as vítimas têm que procurar a delegacia de polícia, só que depois que você já entregou o dinheiro para o golpista, você fica com a dívida em aberto, quer dizer, você vai ter que pagar de novo. Mas e para achar o cara que você pagou errado? Nunca mais na vida. Adriele Mayara da Costa veio registrar um boletinho de ocorrência porque caiu num golpe, foi pagar um boleto e não era o nome que era para ser pago. Isso, eu solicitei pelo WhatsApp e daí estava no nome do banco, o Votorantim, tudo certinho e quando eu paguei, depois que eu paguei que eu fui ver que o beneficiário que recebeu não era o banco e estou recebendo a cobrança do boleto e não cai na fraude que não era o banco que me mandou o boleto correto. Quando você entra em contato com o banco, o que eles falaram para você? Aí eles pediram para eu fazer o boletim de ocorrência, já conversei com o aplicativo que eu paguei pelo aplicativo do celular e agora tem que esperar para ver se eu vou conseguir fazer, que eles consigam fazer o reembolso para mim do boleto pago. No WhatsApp, quando você solicitou o boleto, tem a foto do banco, tem tudo, né? Tem, tudo certinho. Eu passei, eles pediram o CPF como sempre pede, eu passei, passaram os dados corretos, o nome do veículo, a placa, tudo certinho. Então, nunca desconfiei que ia ser um golpe. Adriele, tem que vir na delegacia, registrar o boletim, até para você ser reembolsada, mas também alertar outras pessoas porque muita gente paga os boletos, tudo via internet. Isso, é muito perigoso, assim, é muito prático, né, para a gente que não tem tempo de ficar no banco e tal, fazer as coisas, mas tem que ficar muito atento porque está tendo muito golpe.